O que vocês estão? Vocês estão bem? Olha, eu tô passando aqui de novo, pra dar um oi pra vocês e pra mostrar um pouquinho da estação, cara. Pra quem não sabe, eu tô aqui no Porto hoje, eu era doido, tava doido pra conhecer o Porto, eu nunca tinha vindo pra cá. Aí um amigo que saiu comigo ontem, o Hugo, ele trabalha praticamente na minha empresa não, ele trabalha na minha empresa, eu trabalho na outra, mas no mesmo local eu conheci ele e tal. Aí ele me chamou pra passar um fim de semana aqui na casa dele. O Hugo é super gente boa, o português é super gente boa, ele me tratou super bem e, assim, acabou de me deixar aqui na estação. E eu vim mostrar um pouquinho pra vocês, o comboio já acabou de passar aqui, mas daqui a pouco tá chegando o outro que eu vou pegar. E eu vim falar pra vocês o seguinte, que é muito simples, o comboio aqui, tanto lá em Lisboa, o comboio metro, e aqui no Porto também não é complicado, entendeu? Eu tinha muito medo de andar, né? Quando eu cheguei aqui eu ficava meio embolado, assim, de saber ir pro lugar errado e não sei o que. Hoje em dia eu vou pra um lado, eu vou pro outro e tranquilo, e assim, eu não tenho mais medo, né? Aqui onde eu tô, eu tô aqui, vou me ensinar isso aqui, eu não sei qual é esse nome na aula aqui, ó. Aqui em cima aqui. Ok? Emesing. Emesing, acho que é isso, né? Pronto. Aí eu vim aqui, ele acabou de me deixar na estação, ali fora, aqui é uma estação, ela é aberta, olha. Olha, quase não tem funcionário, quase não tem funcionário nessa estação aqui. Entendeu? Lá na estação aberta, aqui, você compra o seu bilhete ali fora, tem uma bilheteria, né? E tem a máquina que você pode tirar seu bilhete, um destino pra onde você quer ir. Bom, e você entra na estação, esse meu comboio tá vindo. Aí você entra na estação, tem as maquininhas amarelas aqui, ó. Então, você valida, aqui, ó. Que você valida o seu bilhete. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um modo, né, de... do governo, né, do sei lá, de quem organiza isso, confiar nas pessoas, entendeu? Porque, assim, se a pessoa quiser entrar e não validar, ela não precisa validar. Mas é um modo de confiança, né, do governo, quem mexe com isso, é... dar um voto de confiança pra pessoa. Você vai ali, e vai ver o seu cartão. Então, não vai, não vai, não vai, não vai. Mas se chegar, se você vai falar, eu vou mostrar pra vocês, confiante. Então, galera, eu só queria passar pra vocês aqui o seguinte, que não tem errado nenhum a gente andar de comboio, de metro, não tem errado nenhum. É barato, e muito simples. Isso aqui, ó, eu paguei, isso aqui eu corto, do cartão que eu peguei aqui agora, eu não tinha um cartão, tive que pegar um agora, entendeu? Eu paguei aqui, ó, e vai andar bastante, de onde eu tô pra lá, pro sombento, eu paguei, ó, 1,45 mais 50 do cartão. 1,45 mais 50 do cartão. Então, é super barato, de lote do outro. Então, assim, é uma experiência bem legal, cara, eu tô gostando aqui do porto, tô pensando, tem que mudar pra cá. Ai, meu Deus. Então, já tem que mudar pra cá, tô gostando muito daqui, e aqui, não, assim, eu mostro pra russa, não sei o seguinte, eu sou novo, mas eu tô uma mente velha, um pensamento de velho e tal. Então, eu tô gostando muito daqui, cara, eu dei uma volta muito legal, conheci algumas pessoas, mas eu fui lá no centro também e tal. E eu gostei da arquitetura, assim, nossa, é muito diferente. Então, assim, acho que eu vou ficar com o cheiro aqui. Aí, eu gostei muito, muito mesmo, tô gostando muito daqui. E me lembra um pouquinho mais do interior, assim, sabe? E agora, pra onde eu vou agora tarde, vou encontrar um outro amigo, lá em Pena Fial, acho que é mais do interior ainda, entendeu? Então, assim, é chique, eu gosto dessas coisas. Então, eu só tô passando aqui pra dar um olho pra vocês, e falar um pouquinho sobre, sobre como que pegar comboio, ou pegar as coisas, o alimento, o comboio aqui, e falar que é muito simples isso. Beleza, galera? Então, tamo junto, grande abraço. Olha, quem quiser, dá sempre uma olhada na descrição do vídeo aí, que eu vou colocar algumas coisas lá, de curso, e algumas informações, não sei o que. Beleza, galera? grande abraço no comboio. Ah, ele tá aqui embaixo, ali. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Então, eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Não, não, eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Ele tá vindo lá. Eu vou começar mais pra frente, eu vou ver se arrumo alguém pra editar meus vídeos, porque eu não tenho tempo, não tenho paciência pra isso. Mas, eu vou começar a fazer um trabalho legal pra vocês, ele tá vindo aqui. E se vocês estão vendo? Eu vou gravar um pouquinho. Eu vou gravar um pouquinho. Eu vou gravar um pouquinho. É super legal, super legal. Galera, então, um grande abraço aí, tamo junto, e bota de novo.